A Petrolífera Francesa Total iniciou estudos de avaliação de seis novos campos petrolíferos no Bloco 32, localizado na Bacia do Baixo Congo, com potencial de entrar em exploração no futuro. As ações coincidem com a estratégia adotada pelo Governo para reverter a queda de produção causada pelo declínio dos blocos petrolíferos em operação. De acordo com a proposta do OGE 2019, a despesa com os pagamentos de juros e amortizações de dívida será a maior na ótica funcional, representando cerca de 48,2% do total das despesas do OGE contra os 52,6% do OGE 2018. Em termos nominais, existirá um aumento de cerca de 348,2 mil milhões de quanzas, devendo o Estado alocar um total de 5,469,8 mil milhões de quanzas ao pagamento de dívidas em 2019. Angola e Zâmbia chegaram a um acordo para a construção de um pipeline no valor de 5 mil milhões de dólares, que deverá servir para o transporte de petróleo entre os dois países. O acordo foi rubricado ontem na Zâmbia pelos ministros da Energia Zambiano e dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, de referir que a discussão de projeto começou em 2012. O volume de comercialização de diamantes no terceiro trimestre deste ano atingiu 1,5 milhões de quilates, cerca de 32% abaixo da quantidade vendida no trimestre anterior. Do volume de diamantes comercializados, resultaram receitas brutas na ordem dos 264,06 milhões de dólares. O preço médio do quilate situou-se em 167,97 dólares. O relatório estatístico mensal da EMIS, referente a outubro, indica que o movimento nos ATM aumentou 20,8% face a setembro, atingindo um volume de 385 mil milhões de quanzas. A subida é justificada pelo aumento de 19,4% nos levantamentos de notas, 21,7% nas consultas, 16,7% nos pagamentos, 30,9% nas transferências e 9,2% em outras operações. Em termos homólogos, o balanço também foi positivo, verificando-se um aumento de 13,9%. Relativamente aos terminais de pagamento automático, as transações também aumentaram cerca de 13%. A representante do governo britânico referiu em Luanda que o Reino Unido dispõe de 750 milhões de libras-terlinas para apoiar diversos projetos em Angola, com vista ao reforço das relações de cooperação. De referir que existem atualmente um conjunto de projetos a serem financiados com recursos britânicos, enquadrados no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, com destaque para a construção e manutenção das subestações elétricas de Viana e da Gabela. O Presidente da República decretou a extinção da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Mecanagro, entidade empresarial tutelada pelo Ministério da Agricultura e Florestas. O Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado foi, entretanto, constituído como entidade liquidatária da Mecanagro. Segundo o recente decreto presidencial, foi aprovado um crédito adicional de 3 mil milhões de quanzas para o pagamento dos salários em atraso e da contribuição de vida ao Instituto Nacional de Segurança Social dos Trabalhadores da Mecanagro. O BNA realizou na penúltima sessão desta semana mais um leilão de venda de divisas no valor de 40 milhões de dólares, com a participação de 11 bancos comerciais. Nesta sessão, o quanzas ganhou valor, face à moeda norte-americana, com uma ligeira queda na taxa de câmbio média ponderada de 310,474 quanzas por dólar para se fixar nos 310,428 quanzas por dólar. O Governador do BNA apontou que o Banco Central tem um encargo mensal de 50 milhões de dólares com importação de carne e recebe mensalmente solicitações de divisas na ordem dos 260 milhões de dólares. O Governador lembrou que, para além dos bens alimentares, os encargos mensais incluem uma procura mensal acima dos 100 milhões de dólares para pagamento de salários de trabalhadores patriados e uma procura mensal de cerca de 160 milhões de dólares para viagens. A taxa de câmbio média do Cansa registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 310,040 para o dólar e nos 354,329 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando o WTI a 70,65 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.224 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 3,54 dólares. O cobre registrou variações, fechando a semana a negociar, nos 6.155 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.